Olha só, gente, aonde eu tô, ela vem e deita pra dormir. Só dorme. O dia inteirinho essa danada dormindo. Olha, coisa mágoatosa. Oi, gente, eu não aguento, não. É de ação, é de ação. Cadê o neném de papagotos? Ah, a tia Débora ligou. Vai tomar banhinho. Vai tomar banhinho. Quer tomar banhinho? Quer, tia Débora? Ah? Quer, meu amor? Vem cá, papai. Oh, gostosa de papai. Faz assim, vai ter filiado, papai, eu não tomei banho. É. Vamos fazer live? Quer fazer live? Quer fazer live? É pra lançar um rádio.